Oi, eu sou Diniz Vieira, e nesta noite eu te convido a ouvir esta oração incrivelmente poderosa, que será capaz de fazer com que Deus escute todos os seus pedidos mais urgentes. Tudo de bom que você tem buscado pode ser seu quando você ouvir esta oração durante três noites seguidas. Por isso, na certeza de que Deus vai ouvir, responder e manifestar o que você tanto precisa, eu te convido agora a fechar os olhos e apresentar os seus pedidos a Deus. O que você gostaria de receber ao final destes três dias? Fale agora com Deus. Agora que você apresentou seu pedido a Deus, apenas escute esta oração poderosa e deixe um milagre acontecer. Nesta noite Deus me dará um coração novo, um coração puro e renovado. Nas próximas três noites, Deus vai colocar dentro de mim um espírito firme, para que eu esteja em sua presença bondosa. Nas próximas três noites, eu acredito, Deus, através do teu Espírito Santo, que o Senhor vai me devolver a alegria, porque o que eu tanto preciso e desejo será meu. Amado Pai Celestial que me criou e que conhece as limitações que eu tenho, existem certos desejos pelos quais eu tenho lutado, mas minha força não é suficiente para alcançá-los. Por isso, eu peço a sua ajuda para poder obter o que eu tanto desejo em três dias. Olho para o meu coração, meu bom Deus, para que entenda que o que eu peço não envolve nenhuma intenção ruim, que o que eu peço é agradável e que trará felicidade para mim e para minha família. Nesta noite de sono, eu peço este pedido especial com muita fé no meu coração. porque eu tenho certeza que o Senhor ouvirá a minha prece. Me ajude, Deus, a realizar o meu desejo nos próximos três dias. Eu sei que o Senhor tem o poder para coisas maiores que isso. Com plena fé e na certeza de que vai me conduzir amanhã quando eu acordar por meus caminhos milagrosos, eu abro meu coração, eu abro a minha mente e eu abro a minha alma para receber seu presente de riqueza, de abundância, de saúde, de amor. Eu prometo parar de boicotar a mim mesmo, me deixando dominar pela dúvida ou pelo medo. Eu quero simplesmente me entregar em teus braços. A partir de hoje, abra as comportas do céu, meu Deus. Para que todo o sofrimento da abundância seja derramado em minha vida. A partir de hoje, permita que as grandes oportunidades apareçam para mim. Que as comportas do céu me permitam receber tudo o que eu desejo. Por favor, Deus, me oriente. Me dê inteligência e sabedoria para eu obter o que peço. Se eu precisar falar com alguém, me oriente, Deus. Se eu precisar ir a algum lugar específico, me oriente, Deus. Toque meu coração com teu Espírito Santo. Para que eu tome as melhores decisões. Para que eu encontre o caminho certo. Hoje eu declaro que o meu corpo, minha mente e a minha alma são como um cálice vazio. Que está aqui disponível para ser preenchido pelo teu amor e pelo teu poder, meu Pai. Deus amado, manifeste o meu pedido em três dias. Deus amado, me permita alcançar os meus objetivos em três dias. Trabalhe através de mim, criando e realizando o que for necessário para eu atingir os meus objetivos. Eu estarei atento a cada detalhe do meu ambiente. A cada oportunidade que a partir de hoje, quando eu acordar, o Senhor vai me oferecer. O Senhor vai me oferecer. Pois eu sei que não posso esperar resultados diferentes sem agir de forma diferente. Eu quero agir, Deus, conforme a tua vontade. Mas por favor, me ajude a ser guiado apenas por sua sabedoria. Deus me conduz ao sucesso enquanto eu durmo. Deus me conduz ao triunfo enquanto eu durmo. Deus me conduz à felicidade plena enquanto eu durmo. Eu invoco a providência divina de Deus, com a qual meu Pai Todo-Poderoso recompensa alegremente a nossa paciência e cura nossas tristezas para que me conceda a sua ajuda mais uma vez e remova de mim e da minha família todas as energias negativas que não nos permitem prosperar. Deus, por favor, abra as portas da felicidade financeira em três dias. Deus, por favor, abra as portas da saúde perfeita em minha vida e na vida da minha família em três dias. Deus, por favor, abra as portas da paz nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas do emprego nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas da abundância nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas do amor verdadeiro nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas da paz nesta casa em três dias. Aqui e agora eu agradeço por sua sabedoria divina. Gratidão, Deus, porque eu sei que em três dias tudo será realizado para sua honra e glória. Gratidão, Deus, por sua riqueza espiritual que chega para minha casa em três dias. Gratidão, Deus, por sua paz e sua misericórdia. Gratidão, Deus, por meu passado, por meu presente e por meu futuro. Gratidão, Deus, por me fazer acreditar e ter uma fé maior a cada dia. Gratidão, Deus, por me curar. Gratidão, Deus, por me iluminar. Gratidão, Deus, por me conceder o que eu tanto preciso em três dias. Eu confio e eu sei que o Senhor pode trazer para mim o impossível que assim se faça. Amém. Nesta noite, Deus me dará um coração novo. Um coração puro e renovado. Nas próximas três noites, Deus vai colocar dentro de mim um espírito firme para que eu esteja em sua presença bondosa. Nas próximas três noites, eu acredito, Deus, através do teu Espírito Santo que o Senhor vai me devolver a alegria porque o que eu tanto preciso e desejo será meu. Amado Pai Celestial que me criou e que conhece as limitações que eu tenho, existem certos desejos pelos quais eu tenho lutado, mas minha força não é suficiente para alcançá-los. Por isso, eu peço a sua ajuda para poder obter o que eu tanto desejo em três dias. Olhe para o meu coração, meu bom Deus, para que entenda que o que eu peço não envolve nenhuma intenção ruim, que o que eu peço é agradável e que trará felicidade para mim e para minha família. Nesta noite de sono, eu peço este pedido especial com muita fé no meu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor ouvirá a minha prece. Me ajude, Deus, a realizar o meu desejo nos próximos três dias. Eu sei que o Senhor tem o poder para coisas maiores que isso. Com plena fé e na certeza de que vai me conduzir amanhã quando eu acordar por meus caminhos milagrosos, eu abro meu coração, eu abro a minha mente e eu abro a minha alma para receber seu presente de riqueza, de abundância, de saúde, de amor. E eu prometo parar de boicotar a mim mesmo, me deixando dominar pela dúvida ou pelo medo. Eu quero simplesmente me entregar em Teus braços. A partir de hoje, abra as comportas do céu, meu Deus, para que todo o suprimento da abundância seja derramado em minha vida. A partir de hoje, permita que as grandes oportunidades apareçam para mim. Que as comportas do céu me permitam receber tudo o que eu desejo. Por favor, Deus, me oriente. Me dê inteligência e sabedoria para eu obter o que peço. Se eu precisar falar com alguém, me oriente, Deus. Se eu precisar ir a algum lugar específico, me oriente, Deus. Toque meu coração com Teu Espírito Santo para que eu tome as melhores decisões, para que eu encontre o caminho certo. hoje eu declaro que o meu corpo, minha mente e a minha alma são como um cálice vazio que está aqui disponível para ser preenchido pelo Teu amor e pelo Teu poder, meu Pai. Deus amado, manifeste o meu pedido em três dias. Deus amado, me permita alcançar os meus objetivos em três dias. Trabalhe através de mim, criando e realizando o que for necessário para eu atingir os meus objetivos. eu estarei atento a cada detalhe do meu ambiente, a cada oportunidade que a partir de hoje, quando eu acordar, o Senhor vai me oferecer. pois eu sei que não posso esperar resultados diferentes sem agir de forma diferente. Lugar agir, Deus, conforme a Tua vontade, mas por favor me ajude a ser guiado apenas por Sua sabedoria. Deus me conduza ao sucesso enquanto eu durmo. Deus me conduza ao triunfo enquanto eu durmo. Deus me conduza à felicidade plena enquanto eu durmo. eu invoco a providência divina de Deus com a qual meu Pai Todo-Poderoso recompensa alegremente nossa paciência e cura nossas tristezas para que me conceda Sua ajuda mais uma vez e remova de mim e da minha família todas as energias negativas que não nos permitem prosperar. Deus, por favor, abra as portas da felicidade financeira em três dias. Deus, por favor, abra as portas da saúde perfeita em minha vida e na vida da minha família em três dias. Deus, por favor, abra as portas da paz nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas do emprego nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas da abundância nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas do amor verdadeiro nesta casa em três dias. aqui, recorre, eu agradeço por sua sabedoria divina. Gratidão, Deus, porque eu sei que em três dias tudo será realizado para sua honra e glória. gratidão, Deus, por sua riqueza espiritual que chega para minha casa em três dias. Gratidão, Deus, por sua paz e sua misericórdia. gratidão, Deus, por abençoar a minha vida. Gratidão, Deus, por meu passado, por meu presente e por meu futuro. gratidão, Deus, por me fazer acreditar e ter uma fé maior a cada dia. Gratidão, Deus, por me curar. Gratidão, Deus, por me iluminar. gratidão, Deus, por me conceder o que eu tanto preciso em três dias. Eu confio e eu sei que o Senhor pode trazer para mim o impossível que assim se faça. Amém. Nesta noite, Deus me dará um coração novo, um coração puro e renovado. Nas próximas três noites, Deus vai colocar dentro de mim um espírito firme para que eu esteja em sua presença bondosa. Nas próximas três noites, eu acredito, Deus, através do teu Espírito Santo, que o Senhor vai me devolver a alegria, porque o que eu tanto preciso e desejo será meu. Amado Pai Celestial que me criou e que conhece as limitações que eu tenho, existem certos desejos pelos quais eu tenho lutado, mas minha força não é suficiente para alcançá-los. Por isso, eu peço a sua ajuda para poder obter o que eu tanto desejo em três dias. olhe para o meu coração, meu bom Deus, para que entenda que o que eu peço não envolve nenhuma intenção ruim, que o que eu peço é agradável e que trará felicidade para mim e para minha família. nesta noite de sono eu peço este pedido especial com muita fé no meu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor ouvirá a minha prece e ajude Deus a realizar o meu desejo nos próximos três dias. Eu sei que o Senhor tem o poder para coisas maiores que isso. Com plena fé e na certeza de que vai me conduzir amanhã quando eu acordar por meus caminhos milagrosos, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente e eu abro a minha alma para receber seu presente de riqueza, de abundância, de saúde, de amor. E eu prometo parar de boicotar a mim mesmo, me deixando dominar pela dúvida ou pelo medo. Eu quero simplesmente me entregar em teus braços. A partir de hoje, abra as comportas do céu, meu Deus. para que todo o suprimento da abundância seja derramado em minha vida. A partir de hoje, permita que as grandes oportunidades apareçam para mim. que as comportas do céu me permitam receber tudo o que eu desejo. Por favor, Deus, me oriente. Me dê inteligência e sabedoria para eu obter o que peço. se eu precisar falar com alguém e me oriente, Deus. Se eu precisar ir a algum lugar específico, me oriente, Deus. Toque meu coração com teu Espírito Santo para que eu tome as melhores decisões, para que eu encontre o caminho certo. Hoje eu declaro que o meu corpo, minha mente e a minha alma são como um cálice vazio que está aqui disponível para ser preenchido pelo teu amor e pelo teu poder, meu Pai. Deus amado, manifeste o meu pedido em três dias. Deus amado, me permita alcançar os meus objetivos em três dias. Trabalhe através de mim, criando e realizando o que for necessário para eu atingir os meus objetivos. Eu estarei atento a cada detalhe do meu ambiente, a cada oportunidade que a partir de hoje, quando eu acordar, o Senhor vai me oferecer. Pois eu sei que não posso esperar resultados diferentes sem agir de forma diferente. Eu quero agir, Deus conforme a tua vontade, mas por favor me ajude a ser guiado apenas por sua sabedoria. Deus me conduz ao sucesso enquanto eu durmo. Deus me conduz ao triunfo enquanto eu durmo. Deus me conduz à felicidade plena enquanto eu durmo. eu invoco a providência divina de Deus com a qual meu Pai Todo-Poderoso recompensa alegremente nossa paciência e cura nossas tristezas para que me conceda sua ajuda mais uma vez e remova de mim da minha família todas as energias negativas que não nos permitem prosperar. Deus, por favor, abra as portas da felicidade financeira em três dias. Deus, por favor, abra as portas da saúde perfeita em minha vida e na vida da minha família em três dias. Deus, por favor, abra as portas da paz nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas do emprego nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas da abundância nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas do amor verdadeiro nesta casa em três dias. Aqui, agora, eu agradeço por sua sabedoria divina. Gratidão, Deus, porque eu sei que em três dias tudo será realizado para sua honra e glória. gratidão, Deus, por sua riqueza espiritual e chega para minha casa em três dias. Gratidão, Deus, por sua paz e sua misericórdia. Gratidão, Deus, por abençoar a minha vida. Gratidão, Deus, por meu passado, por meu presente e por meu futuro. Gratidão, Deus, por me fazer acreditar e ter uma fé maior a cada dia. gratidão, Deus, por me curar. Gratidão, Deus, por me iluminar. Gratidão, Deus, por me conceder o que eu tanto preciso em três dias. Eu confio e eu sei que o Senhor pode trazer para mim o impossível que assim se faça. Amém. Nesta noite, Deus me dará um coração novo, um coração puro e renovado. Nas próximas três noites, Deus vai colocar dentro de mim um espírito firme para que eu esteja em sua presença bondosa. Nas próximas três noites, eu acredito, Deus, através do teu Espírito Santo, que o Senhor vai me devolver a alegria, porque o que eu tanto preciso e desejo será meu. Amado Pai Celestial que me criou, e que conhece as limitações que eu tenho, existem certos desejos pelos quais eu tenho lutado, mas minha força não é suficiente para alcançá-los. Por isso, eu peço a sua ajuda para poder obter o que eu tanto desejo em três dias. olhe para o meu coração, meu bom Deus, para que entenda que o que eu peço não envolve nenhuma intenção ruim, que o que eu peço é agradável e que trará felicidade para mim e para minha família. nesta noite de sono, eu peço este pedido especial com muita fé no meu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor ouvirá a minha prece. me ajude, Deus, a realizar o meu desejo nos próximos três dias. eu sei que o Senhor tem o poder para coisas maiores que isso. Com plena fé e na certeza de que vai me conduzir amanhã quando eu acordar por meus caminhos milagrosos, eu abro meu coração, eu abro a minha mente e eu abro a minha alma para receber seu presente de riqueza, de abundância, de saúde, de amor. e eu prometo parar de boicotar a mim mesmo, me deixando dominar pela dúvida ou pelo medo. Eu quero simplesmente me entregar em Teus braços. A partir de hoje, abra as comportas do céu, meu Deus, para que todo o suprimento da abundância seja derramado em minha vida. a partir de hoje, permita que as grandes oportunidades apareçam para mim. que as comportas do céu me permitam receber tudo o que eu desejo. Por favor, Deus, me oriente. Me dê inteligência e sabedoria para eu obter o que peço. se eu precisar falar com alguém, me oriente, Deus. se eu precisar ir a algum lugar específico, me oriente, Deus. toque meu coração com Teu Espírito Santo para que eu tome as melhores decisões, para que eu encontre o caminho certo. Hoje eu declaro que meu corpo, minha mente e minha alma são como um cálice vazio que está aqui disponível para ser preenchido pelo Teu amor e pelo Teu poder, meu Pai. Deus amado, manifeste o meu pedido em três dias. Deus amado, me permita alcançar os meus objetivos em três dias. Trabalhe através de mim, criando e realizando o que for necessário para eu atingir os meus objetivos. eu estarei atento a cada detalhe do meu ambiente, a cada oportunidade que a partir de hoje, quando eu acordar, o Senhor vai me oferecer. pois eu sei que não posso esperar resultados diferentes sem agir de forma diferente. Eu quero agir, Deus, conforme a Tua vontade, mas por favor me ajude a ser guiado apenas por Sua sabedoria. Deus me conduz ao sucesso enquanto eu duro. Deus me conduz ao triunfo enquanto eu duro. Deus me conduz à felicidade plena enquanto eu duro. eu invoco a providência divina de Deus, com a qual meu Pai Todo-Poderoso recompensa alegremente a nossa paciência e cura nossas tristezas para que me conceda Sua ajuda mais uma vez e remova de mim e da minha família todas as energias negativas que não nos permitem prosperar. Deus, por favor, abra as portas da felicidade financeira em três dias. Deus, por favor, abra as portas da saúde perfeita em minha vida e na vida da minha família em três dias. Deus, por favor, abra as portas da paz nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas do emprego nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas da abundância nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas do amor verdadeiro nesta casa em três dias. aqui agora eu agradeço por sua sabedoria divina. Gratidão, Deus, porque eu sei que em três dias tudo será realizado para sua honra e glória. gratidão, Deus, por sua riqueza espiritual que chega para minha casa em três dias. Gratidão, Deus, por sua paz e sua misericórdia. gratidão, Deus, por abençoar a minha vida. Gratidão, Deus, por meu passado, por meu presente e por meu futuro. gratidão, Deus, por me fazer acreditar e ter uma fé maior a cada dia. Gratidão, Deus, por me curar. Gratidão, Deus, por me iluminar. por me conceder o que eu tanto preciso em três dias. Eu confio e eu sei que o Senhor pode trazer para mim o impossível. Que assim se faça. Amém. Nesta noite, Deus me dará um coração novo, um coração puro e renovado. Nas próximas três noites, Deus vai colocar dentro de mim um espírito firme para que eu esteja em sua presença bondosa. Nas próximas três noites, eu acredito, Deus, através do teu Espírito Santo, que o Senhor vai me devolver a alegria, porque o que eu tanto preciso e desejo será meu. Amado Pai Celestial que me criou e que conhece as limitações que eu tenho, existem certos desejos pelos quais eu tenho lutado, mas minha força não é suficiente para alcançá-los. Por isso, eu peço a sua ajuda para poder obter o que eu tanto desejo em três dias. olhe para o meu coração, meu bom Deus, para que entenda que o que eu peço não envolve nenhuma intenção ruim, que o que eu peço é agradável e que trará felicidade para mim e para minha família. nesta noite de sono, eu peço este pedido especial com muita fé no meu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor ouvirá a minha prece. me ajude Deus a realizar o meu desejo nos próximos três dias. Eu sei que o Senhor tem o poder para coisas maiores que isso. Com plena fé e na certeza de que vai me conduzir amanhã quando eu acordar por meus caminhos milagrosos, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente e eu abro a minha alma para receber seu presente de riqueza, de abundância, de saúde, de amor. E eu prometo parar de boicotar a mim mesmo, me deixando dominar pela dúvida ou pelo medo. Eu quero simplesmente me entregar em teus braços. A partir de hoje, abra as portas do céu, meu Deus. para que todo o suprimento da abundância seja derramado em minha vida. A partir de hoje, permita que as grandes oportunidades apareçam para mim. que as comportas do céu me permitam receber tudo o que eu desejo. Por favor, Deus, me oriente. Me dê inteligência e sabedoria para eu obter o que peço. se eu precisar falar com alguém e me oriente, Deus. Se eu precisar ir a algum lugar específico, me oriente, Deus. Toque meu coração com teu Espírito Santo para que eu tome as melhores decisões, para que eu encontre o caminho certo. Hoje eu declaro que o meu corpo, minha mente e a minha alma são como um cálice vazio que está aqui disponível para ser preenchido pelo teu amor e pelo teu poder, meu Pai. Deus amado, manifeste o meu pedido em três dias. Deus amado, me permita alcançar os meus objetivos em três dias. Trabalhe através de mim, criando e realizando o que for necessário para eu atingir os meus objetivos. Eu estarei atento a cada detalhe do meu ambiente, a cada oportunidade que a partir de hoje, quando eu acordar, o Senhor vai me oferecer. Pois eu sei que não posso esperar resultados diferentes sem agir de forma diferente. eu quero agir, Deus, conforme a tua vontade, mas por favor me ajude a ser guiado apenas por sua sabedoria. Deus me conduza ao sucesso enquanto eu durmo. Deus me conduza ao triunfo enquanto eu durmo. Deus me conduza à felicidade plena enquanto eu durmo. eu invoco a providência divina de Deus com a qual meu Pai Todo-Poderoso recompensa alegremente a nossa paciência e cura nossas tristezas para que me conceda sua ajuda mais uma vez e remova de mim da minha família todas as energias negativas que não nos permitem prosperar. Deus, por favor, abra as portas da felicidade financeira em três dias. Deus, por favor, abra as portas da saúde perfeita em minha vida e na vida da minha família em três dias. Deus, por favor, abra as portas da paz nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas do emprego nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas da abundância nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas do amor verdadeiro nesta casa em três dias. Aqui, agora, eu agradeço por sua sabedoria divina. gratidão, Deus, porque eu sei que em três dias tudo será realizado para sua honra e glória. Gratidão, Deus, por sua riqueza espiritual que chega para minha casa em três dias. Gratidão, Deus, por sua paz e sua misericórdia. gratidão, Deus, por abençoar a minha vida. Gratidão, Deus, por meu passado, por meu presente e por meu futuro. Gratidão, Deus, por me fazer acreditar e ter uma fé maior a cada dia. gratidão, Deus, por me curar. Gratidão, Deus, por me iluminar. Gratidão, Deus, por me conceder o que eu tanto preciso em três dias. Eu confio e eu sei que o Senhor pode trazer para mim o impossível que assim se faça. Amém. Nesta noite, Deus me dará um coração novo, um coração puro e renovado. Nas próximas três noites, Deus vai colocar dentro de mim um espírito firme para que eu esteja em sua presença bondosa. Nas próximas três noites, eu acredito, Deus, através do teu Espírito Santo, que o Senhor vai me devolver a alegria, porque o que eu tanto preciso e desejo será meu. Amado Pai Celestial que me criou e que conhece as limitações que eu tenho, existem certos desejos pelos quais eu tenho lutado, mas minha força não é suficiente para alcançá-los. por isso eu peço a sua ajuda para poder obter o que eu tanto desejo em três dias. Olhe para o meu coração, meu bom Deus, para que entenda que o que eu peço não envolve nenhuma intenção ruim, que o que eu peço é agradável e que trará felicidade para mim e para minha família. Nesta noite de sono, eu peço este pedido especial com muita fé no meu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor ouvirá a minha prece. Me ajude, Deus, a realizar o meu desejo nos próximos três dias. eu sei que o Senhor tem o poder para coisas maiores que isso. Com plena fé e na certeza de que vai me conduzir amanhã quando eu acordar por meus caminhos milagrosos, eu abro meu coração, eu abro a minha mente e eu abro a minha alma para receber seu presente de riqueza, de abundância, de saúde, de amor. E eu prometo parar de boicotar a mim mesmo, me deixando dominar pela dúvida ou pelo medo. Eu quero simplesmente me entregar em Teus braços. A partir de hoje, abra as comportas do céu, meu Deus, para que todo o suprimento da abundância seja derramado em minha vida. A partir de hoje, permita que as grandes oportunidades apareçam para mim. Que as comportas do céu me permitam receber tudo o que eu desejo. Por favor, Deus, me oriente. Me dê inteligência e sabedoria para eu obter o que peço. Se eu precisar falar com alguém, me oriente, Deus. Se eu precisar ir a algum lugar específico, me oriente, Deus. toque meu coração com Teu Espírito Santo para que eu tome as melhores decisões, para que eu encontre o caminho certo. Hoje eu declaro que o meu corpo, minha mente e a minha alma são como um cálice vazio que está aqui disponível para ser preenchido pelo Teu amor e pelo Teu poder, meu Pai. Deus amado, manifeste o meu pedido em três dias. Deus amado, me permita alcançar os meus objetivos em três dias. Trabalhe através de mim, criando e realizando o que for necessário para eu atingir os meus objetivos. eu estarei atento a cada detalhe do meu ambiente, a cada oportunidade que a partir de hoje, quando eu acordar, o Senhor vai me oferecer. pois eu sei que não posso esperar resultados diferentes sem agir de forma diferente. eu quero agir de Deus conforme a Tua vontade, mas por favor me ajude a ser guiado apenas por Sua sabedoria. Deus me conduza ao sucesso enquanto eu durmo. Deus me conduza ao triunfo enquanto eu durmo. Deus me conduza à felicidade plena enquanto eu durmo. Eu invoco a providência divina de Deus com a qual meu Pai Todo-Poderoso recompensa alegremente nossa paciência e cura nossas tristezas para que me conceda Sua ajuda mais uma vez e remova de mim da minha família todas as energias negativas que não nos permitem prosperar. Deus, por favor abra as portas da felicidade financeira em três dias. Deus, por favor abra as portas da saúde perfeita em minha vida e na vida da minha família em três dias. Deus, por favor abra as portas da paz nesta casa em três dias. Deus, por favor abra as portas do emprego nesta casa em três dias. Deus, por favor abra as portas da abundância nesta casa em três dias. Deus, por favor abra as portas do amor verdadeiro nesta casa em três dias. Aqui, agora eu agradeço por Sua sabedoria divina. Gratidão, Deus, porque eu sei que em três dias tudo será realizado para Sua honra e glória. gratidão, Deus, por Sua riqueza espiritual que chega para minha casa em três dias. Gratidão, Deus, por Sua paz e Sua misericórdia. gratidão, Deus, por abençoar a minha vida. Gratidão, Deus, por meu passado, por meu presente e por meu futuro. Gratidão, Deus, por me fazer acreditar e ter uma fé maior a cada dia. Gratidão, Deus, por me curar. Gratidão, Deus, por me iluminar. Gratidão, Deus, por me conceder o que eu tanto preciso em três dias. Eu confio e eu sei que o Senhor pode trazer para mim o impossível que assim se faça. Amém. Nesta noite, Deus me dará um coração novo, um coração puro e renovado. Nas próximas três noites, Deus vai colocar dentro de mim um espírito firme para que eu esteja em sua presença bondosa. Nas próximas três noites, eu acredito, Deus, através do teu Espírito Santo, que o Senhor vai me devolver a alegria, porque o que eu tanto preciso e desejo será meu. Amado Pai Celestial que me criou, e que conhece as limitações que eu tenho, existem certos desejos pelos quais eu tenho lutado, mas minha força não é suficiente para alcançá-los. Por isso, eu peço a sua ajuda para poder obter o que eu tanto desejo em três dias. olhe para o meu coração, meu bom Deus, para que entenda que o que eu peço não envolve nenhuma intenção ruim, que o que eu peço é agradável e que trará felicidade para mim e para minha família. nesta noite de soma, eu peço este pedido especial com muita fé no meu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor ouvirá a minha prece. me ajude Deus a realizar o meu desejo nos próximos três dias. eu sei que o Senhor tem o poder para coisas maiores que isso. Com plena fé e na certeza de que vai me conduzir amanhã quando eu acordar por meus caminhos milagrosos, eu abro meu coração, eu abro a minha mente e eu abro a minha alma para receber seu presente de riqueza, de abundância, de saúde, de amor. e eu prometo parar de boicotar a mim mesmo, me deixando dominar pela dúvida ou pelo medo. Eu quero simplesmente me entregar em teus braços. A partir de hoje, abra as comportas do céu, meu Deus, para que todo o suprimento da abundância seja derramado em minha vida. a partir de hoje, permita que as grandes oportunidades apareçam para mim. que as comportas do céu me permitam receber tudo o que eu desejo. Por favor, Deus, me oriente. Me dê inteligência e sabedoria para eu obter o que peço. se eu precisar falar com alguém, me oriente, Deus. Se eu precisar ir a algum lugar específico, me oriente, Deus. toque meu coração com teu Espírito Santo para que eu tome as melhores decisões, para que eu encontre o caminho certo. Hoje eu declaro que o meu corpo, minha mente e a minha alma são como um cálice vazio que está aqui disponível para ser preenchido pelo teu amor e pelo teu poder, meu Pai. Deus amado, manifeste o meu pedido em três dias. Deus amado, me permita alcançar os meus objetivos em três dias. Trabalhe através de mim, criando e realizando o que for necessário para eu atingir os meus objetivos. eu estarei atento a cada detalhe do meu ambiente, a cada oportunidade que a partir de hoje, quando eu acordar, o Senhor vai me oferecer. pois eu sei que não posso esperar resultados diferentes sem agir de forma diferente. Eu quero agir, Deus, conforme a tua vontade, mas por favor me ajude a ser guiado apenas por sua sabedoria. Deus me conduza ao sucesso enquanto eu durmo. Deus me conduza ao triunfo enquanto eu durmo. Deus me conduza à felicidade plena enquanto eu durmo. eu invoco a providência divina de Deus com a qual meu Pai Todo-Poderoso recompensa alegremente nossa paciência e cura nossas tristezas para que me conceda sua ajuda mais uma vez e remova de mim e da minha família todas as energias negativas que não nos permitem prosperar. Deus, por favor, abra as portas da felicidade financeira em três dias. Deus, por favor, abra as portas da saúde perfeita em minha vida e na vida da minha família em três dias. Deus, por favor, abra as portas da paz nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas do emprego nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas da abundância nesta casa em três dias. Deus, por favor, abra as portas e abra as portas do amor verdadeiro nesta casa em três dias. Aqui, agora, eu agradeço por sua sabedoria divina. gratidão, gratidão, Deus, porque eu sei que em três dias tudo será realizado para sua honra e glória. Gratidão, Deus, por sua riqueza espiritual e chega para minha casa em três dias. gratidão, Deus, por sua paz e sua misericórdia. Gratidão, Deus, por abençoar a minha vida. Gratidão, Deus, por meu passado, por meu presente e por meu futuro. Gratidão, Deus, por me fazer acreditar e ter uma fé maior a cada dia. Gratidão, Deus, por me curar. Gratidão, Deus, por me iluminar. Gratidão, Deus, por me conceder o que eu tanto preciso em três dias. Eu confio e eu sei que o Senhor pode trazer para mim o impossível. Que assim se faça. Amém. Amém.